Ha, rapaziada, olha, eu corri e fiz em dois minutos a corrida, e agora é a vez de quem? Ah, eu também corri, e o Hulk também, eu acho que agora é a vez daquela garota cega ali atrás. Ah, cega? Não fala assim dela, cara, mas pera aí. Mas não é cegueta, cegueta, cegueta. Shhh, para com isso, Flash, não deve se falar assim das pessoas, cara, ela só não consegue enxergar, vai que ela escuta. Eu vou correr sim, você daqui, vocês não podem falar nada de mim, porque eu consigo. Calma, garota cega, eu nem sei o senhor. Você não sou incapaz? Não, calma, garota cega, calma, o Flash está ali atrás de você, é que você não enxerga. Aí, Lê. Meu Deus do céu, tá, garota, meu Deus do céu, tomou na nuca, se você quiser, você não precisa correr não. Flash, eu quero correr sim, eu consigo, eu vou ser a melhor corredora, posso correr? Tá, tá, você que impõe seus limites, você faz o que você quiser. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Yeah! Meu Deus, Flash, ela está correndo, meu Deus. Meu Deus, ela caiu. Flash, ela caiu, não. Tá, garota, você não precisa fazer isso, se você não quiser. Ah, Hulk veio naquela engraçada, haha, ela é muito cegueta. Para de falar isso dela, Hulk. Garota, volta aqui, eu te ajudo. Eu estou conseguindo correr na pista. Volta aqui, garota. Meu Deus, galera, olha aqui. Tadinha, tá correndo que nem maluca, só porque desconfiaram da habilidade dela, só que ela não enxerga. Pessoal, ai, eu tô com raiva desses idiotas. Eles não devem tratar uma pessoa assim somente por uma deficiência. Eles devem ajudar essas pessoas, estar junto com elas, apoiando. Porque imagina, não enxergar que momento difícil da vida. Olha, eu não gostei dessa atitude deles. E vamos ver o que vai acontecer, se o Homem-Aranha vai ajudar ela ou não. Por que, tadinha? Ela tá correndo tudo errado. Mas ela precisa da ajuda de alguém. Vamos ver. Agora eu tô conseguindo. Volta aqui. Calma, garota. Você está no lugar errado. Não foge de mim, não foge de mim. Ai, peraí, eu quero sua ajuda. Não, não, não. Eu achei que você ia. Não chora. Eu não pratico bullying, eu não pratico bullying com ninguém. Volta aqui. Não vamos... Eu só quero... Eu não quero saber, eu vou sair correndo. Não, não, não. Cuidado pra eu não cair, garota. Deve ter uma coisa aí na tua frente. Não, meu Deus do céu. Não, não. Espera que eu te ajudo. Meu Deus do céu. Ela bateu a cabeça. Volta. Volta aqui, garota. Não, não, não. O que você vai fazer? Ela vai subir na moto. Galera, não. Não, garota. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pessoal, ela fugiu do Homem-Aranha. Meu Deus do céu. A gente tem que ajudá-la, porque uma pessoa cega não pode dirigir uma moto. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que vai acontecer. Volta aqui, garota. Só por você, não está ganhando que eu não posso ir rir. Mas é que você não enxerga nada. É perigoso você causar um acidente. Eu vou causar... Ai, meu Deus do céu. Não, você não pode se deixar levar pelo bullying do... Meu Deus. Ai. Pelo bullying que fizeram com você. Ai, meu Deus. Pessoal, ela fugiu e vamos ver o que vai acontecer. Ela vai ficar perdida e não vai saber voltar pra casa. Homem-Aranha, vai ajudar ela. Meu Deus, galera. Ela está andando na avenida. Highway. Wait. Meu Deus do céu. Ela está... Meu Senhor amado. Ela deve aceitar a ajuda do Homem-Aranha também. Não pode ser tão orgulhosa, né? Meu Deus do céu. Ela está batendo tudo. Acabou caindo. Ela vai se machucar. Não, ela vai se machucar. Isso não vai ser legal. Homem-Aranha, vai atrás dessa garota pra ajudá-la. Eu vou dizer que eu não posso ir. Ela vai andar na... Mulher-Aranha do céu. Pare com isso. Deixe o orgulho de lado e deixe o Homem-Aranha te ajudar. Ele vai ter que ajudar ela. Senão ela vai se meter em a... Ela está mexendo com pessoas erradas, galera. Meu Deus do céu. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Não, não, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Não. Caraca. Eu acho que o senso sentido dela ajudou. Ela não bate... Meu Deus. Ela não bateu. Será que ela sabe que ela está andando na contramão? Meu Deus. Graças a Deus que ela não... Meu... Nossa, meu Deus do céu. O Homem-Aranha vai ter que ajudar ela. O Homem-Aranha vai ter que ajudar ela. Ela vai pegar... Meu Deus. Ela perdeu o rumo da moto. Homem-Aranha. Achei essa garota aí. Ajude-a. Meu Senhor amado. Ai, meu Deus do céu. Cadê a Mulher-Aranha? Cadê a Mulher-Aranha? Eu acho que ela deve estar por aqui. Ela está ali. Ela está de moto. Não, eu vou ter que passar de moto ali para tentar ajudar ela. Como que ela... Ai, não pode passar de... Mulher-Aranha! Meu Deus do céu. Volta aqui. Mulher-Aranha. Meu Deus, cadê essa maluca? Aqui, aqui, aqui. Mulher-Aranha. Não. Meu Senhor amado. A moto caiu em cima dela. Ai, deixa eu tirar. Ai, saiu, 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 saiu. Mulher-Aranha. Mulher-Aranha. Eu estou aqui. Homem-Aranha. Está me escutando? Can you hear me? Olha só. Mulher-Aranha. Mulher-Aranha, eu estou atrás de você. Está aqui? Aí, pronto. Olha, eu gosto muito de você e eu sinto pena de você e o que está acontecendo na escola. Aqueles garotos fazem bullying e isso não é certo. Eu acho que eu fico me sentindo inferior às outras pessoas, só porque eu sou cega. Mas calma aí. Eu e eu tentei pegar moto para mostrar para os outros que eu posso fazer as coisas que uma pessoa não ama pode fazer. Mas eu realmente não posso. Estou sossega. Ai, Mulher-Aranha. Olha, você é cega e você tem as suas limitações. Você pode fazer o que você pode fazer. Você não pode fazer aquilo que você não pode fazer. Uma coisa que não está no seu alcance. E nem por isso você é uma pessoa inferior a qualquer outro que mora aqui nesse país, nessa cidade, nesse lugar. Você tem que abrir... Mulher-Aranha, é muito difícil colocar isso na minha cabeça. Olha, Mulher-Aranha. Você deve se aceitar do jeito que você é e não tem o que fazer. Você tem que dar o seu melhor em outras áreas. Você pode, sei lá, trabalhar em alguma coisa que ouça melhor, que use suas outras habilidades. E nem por isso nós devemos te excluir da sociedade. Você pode ter um Uber particular, tipo eu. Você quer ser meu Uber particular, Mulher-Aranha? Eu acho que ele está apaixonado por ela, hein? Sim, Mulher-Aranha. Eu gosto muito de você e eu queria ser seu namorado. O que é? É, Mulher-Aranha. Você aceita? Eu posso te levar para um lugar romântico? Eu aceito. Eu já sei. Eu vou dirigir para você. Não, a gente vai dar um beijo depois. Eu vou dirigir. Mulher-Aranha, esse é um poste e não sou eu. Desculpa. Sobe aqui, Mulher-Aranha. Sobe aqui. Eu vou te levar lá na escola para a gente mostrar o que é bullying para aqueles malucos. Isso aí, amor. Aham, eles vão ver o que é bom para tosse. Poder ir? Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Estamos chegando, estamos chegando. Olha só. Você vai mostrar... A gente vai mostrar para ele o que é bullying. Quer ver? Olha, a gente... Eles merecem porque eles falam que você é cega. Olha aqui. Não podem falar assim com ela. Ela tem os problemas dela e a gente não deve praticar bullying. Você ouviu, Flash? Você ouviu, Hulk? Sim, vocês ouviram? Ela é minha namorada agora e você tem que parar com bullying, porque isso é errado. Quer ver? Isso daqui pode, porque você foi muito grosso com ela. E você também foi muito grosso com ela, Hulk. Pronto. Sobe aí, Mulher-Aranha. Yes! Pronto. Agora, para a gente terminar romanticamente, eu vou te dar um beijo, minha namorada. Aí a gente vai comer um açaí. Aham. Eu adoro açaí. É. Amor, eu vou ter que me acostumar com isso. Aqui, ó. Um beijo na lateral. Pronto, amor. Sobe aí. É, galera. Olha só a lição que eles passaram. Tá que eles usaram um pouco da violência no final, mas isso não é certo. Porque o bullying a gente não deve acabar com a violência e simplesmente mostrando que as pessoas estão erradas. Conversando com elas. Eu espero que vocês tenham gostado e acabamos no final feliz. Beijo e tchau.